E de seguida, vamos ter o mais novo dos acordeonistas, o Sr. João Manel. Ora cá estou de novo, e como há bocado, vou começar com um fado. Vou tocar dois fadinhos de minha autoria, um que eu dediquei em homenagem a uma terra ali bem perto de onde eu sou natural, Cabeda, porque todos os anos fazem um festival de acordeão, e por isso eu achei que aquela terra merecia, da minha parte, uma homenagem, o fadinho de Cabeda, e depois um outro nome, um senhor onde eu já tenho atuado várias vezes, tem uma casa típica na Carvoeira, é o Piedade, e depois tocarei a seguir o fadinho do Piedade. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.